Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiana por Elas. Hoje quero iniciar o programa dando parabéns à Josélia. Um beijo enorme, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe, lhe traga muita saúde, muita paz e que preserve esse coração lindo que você tem. E eu quero que o Mestre da Vida nos ensine a não ter medo de viver e superar os momentos mais difíceis da nossa história. É a que ensine que só os fracos julgam e desistem. Enquanto os sábios compreendem e mantêm a esperança. Nós não somos perfeitos. Decepções, frustrações e perdas sempre acontecerão. Mas depois da mais escura e longa noite, surgirá o brilho do mais belo amanhecer. Que mensagem linda, né? Então desejo que vocês todos, que estão ligadinhos aqui no Fabiana por Elas, saibam ter serenidade para passar por dificuldades, por problemas e tenham sempre força e coragem para não desistir dos seus sonhos. Tá bom? Olha, o programa hoje começa muito especial, porque eu estou recebendo aqui Marcos Rasch para a gente falar do primeiro baile da Vitali Danças, que aconteceu, e eu já comentei com vocês aqui, que foi um sucesso. Seja bem-vindo, Marquinhos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Parabéns pelo evento. Gente, estava bom demais, bom demais. Pena que não tem toda semana. É, você sabe que lá muita gente já estava pedindo que tal ter toda semana. E já há algum tempo, eu acho que a cidade precisava de um momento, ou de alguns momentos que virão, para dançar. E de um local para dançar. As pessoas, principalmente as pessoas que não frequentam as chamadas baladas, e as pessoas que gostam da dança, reclamam, entre aspas, que não tínhamos um lugar especialmente para dançar. E desde o início da ideia de se criar um estúdio para o aprendizado básico da dança de salão, paralelo a isso, a gente já tinha essa ideia de ter, uma vez por mês, um local que a gente possa fazer os chamados bailinhos, como foi na quinta-feira. E foi maravilhoso, eu até comentei aqui na sexta, com o pessoal que estava ligado no programa, porque todo mundo que foi lá foi realmente para dançar. E o bailinho, chamado bailinho, a gente tem esses cuidados. Eu nunca fui dessa área, a minha área é fitness, é ginástica, é bem-estar, que a dança não deixa de ser, de trazer também de alguma forma. Mas assim, na noite, essa é uma área que não me pertence. Mas como a gente, na vida, na prática, a gente sabe que os cuidados que tem que ter, como, por exemplo, você percebia, você foi lá, que o som era bacana para dançar e, ao mesmo tempo, permitindo os casais que estavam do lado conversar, inclusive durante a dança, não era um som estridente, um som absurdamente alto. Então, esses cuidados do espaço, você viu que tinha 110 pessoas, todo mundo que foi lá foi para dançar, ninguém foi lá para azarar, nem... A ideia não era, essa ideia era dançar. E as músicas são escolhidas a dedos somente de ritmos dançantes, do bolero, do samba, do forró e do soltinho. Nossa, maravilhoso! Eu até comentei aqui na sexta-feira, para você ter uma ideia, como fazia tanto tempo que a gente não tinha um espaço desse para dançar e se divertir, que no dia seguinte eu estava com dor nas pernas. E eu adoro dançar, porque é uma maneira de você fazer atividade física sem perceber que está fazendo. Exatamente, queira ou não, você está se movimentando. E ali, como a nossa proposta é começar às oito da noite e terminar até meia-noite, se você brincando, brincando, você dança duas horas e meia. Ah, dança! Entre os intervalos, então é uma atividade considerável física. E aí, Marquinhos, todo mundo falava assim, Fabiana, mas você faz aula de dança? Você sabe dançar? Não faço ainda, nós vamos começar agora, sexta-feira. Mas o intuito não é só para quem sabe dançar. Até mesmo para eu e o Paulo, por exemplo, que não sabiam os passinhos certos, o que a gente fazia? A gente ficava olhando os casais que estão fazendo aula, roubava ali um passinho deles e adequava para o nosso. O intuito do bailinho é dançar como sabe, como dança nos casamentos, como dançam nas festas o casal. Se quiser aprimorar essa dança com o passo correto, o passo básico do bolero, aí sim vai no estúdio de dança e tem as turmas que o nosso professor Allan vai passar ensinando realmente como se dança. Mas ali, nos bailinhos, não se avalia nada, não é um concurso, não é para se observar quem dança e quem não dança. É realmente para se divertir. Mas que é lindo ver quem sabe dançar, é, né? Eu não falo, né? Gente do céu, é maravilhoso. Aí você está vendo alguns flashes do pessoal que estava dançando lá. Como o Marquinho mesmo falou, nós não levamos os cinegrafistas, não levamos fotógrafos aqui da TV, justamente para que as pessoas se sentissem à vontade. Não era para elas... Porque tem isso também, né, Marquinho? Se a gente liga a câmera e a pessoa está dançando, a pessoa já fica meio constrangida. A gente fez esses cuidados entre eles, esses que eu citei, esse da câmera. A gente evitou, como é o primeiro bailinho, a gente queria realmente que desse certo, porque a ideia é que se faça um por mês. Não por semana, mas um por mês. E agora já estamos conversando para o dia dos namorados, para se fazer o segundo bailinho no dia dos namorados. E assim, outro detalhe que chamou a atenção, é informal, né? As pessoas estavam de jeans, à vontade, porque muita gente saiu do trabalho e foi direto. É, e isso é intencionalmente começar cedo, para que as pessoas possam realmente sair do trabalho e dançar. Por que não? E hoje, com essa condição de se beber, não dirija, então as pessoas, em vez de ir para o bar, vão dançar. Esse dia do mês, vão dançar. Lá você pode tomar uma água mineral e dançar, entendeu? O bar está aberto também. Mas eu digo assim, é uma opção para você sair do trabalho e dançar. E um detalhe, a gente não precisa de segurança, não dá briga. É, muito tranquilo. É muito bacana. E nós queremos, nos próximos, preservar todas essas condições, porque o que deu certo, a gente mantém. Mantém, né? E já tem data, não? Não, nós estamos sondando aí próximo do dia dos namorados. Ah, então você tem que me avisar antes, porque inclusive eu levei xingo de um monte de telespectadora, que falou assim, mas eu não vi você convidando, Fabiano, eu só vi você agradecendo depois. Então você tem que me avisar antes, para todo dia eu lembrar que vai ter. É, convidaremos. Na verdade, nós tivemos esse cuidado no primeiro. A divulgação até foi relativamente pequena, né? Nós limitamos, porque a gente queria um número determinado, de pessoas que a gente pudesse ter o sucesso que foi. E a gente percebia lá que algumas pessoas que não fazem aula, aulas de dança de salão, falaram, olha, eu vou fazer uma aula para realmente aprender a dançar. E a nossa proposta é essa. A gente sabe de muitos homens, e eu cito homens, porque, no geral, as mulheres dançam ou não ligam de dançar de qualquer maneira. E o homem se constrange muito, se constrange muito em não saber dançar e, de certa forma, passar vergonha. Então, é o que eu digo aqui. Aconteceu comigo, acontece, eu não sei dançar, mas hoje eu não fico na cadeira. Até porque, no dia do bailinho, a minha esposa chegou mais tarde, por um compromisso que tinha, e logo que ela chegou, os amigos, e daí, você não vai dançar? Tem que dançar. Então, você vai dançar de uma vez, quebra o gelo e vai dançar. Mas, para isso, eu fiz algumas aulas do passo básico. O passo básico do bolero, você dança tudo, sabe? Você não precisa ser o exímio dançarino, mas, assim, faz um agrado para a sua namorada, para a sua esposa, ela vai adorar se você dançar. Tá, vamos falar um pouquinho das aulas do Estúdio Vitali Danças? Como é que é o horário e se tem vaga ainda? Olha, a princípio, nós temos aulas somente no período da noite, aula de dança de salão, das 19h às 20h e 20h às 21h. Isso, uma turma segunda e quarta, outra turma terça e quinta. Nós temos duas salas no estúdio. Na segunda sala, nós temos aulas para aquelas pessoas que não querem fazer duas vezes na semana. E a aula, daí, é duração de uma hora e meia. Na segunda e na sexta. Você começa às 20h. Então, segunda e sexta, aulas de uma hora e meia. Essas turmas ainda têm vagas. E segundas e quartas e terças e quintas são aulas de uma hora, duas vezes por semana. Aos sábados, nós deixamos para aulas particulares. Porque, de repente, o casal não quer participar do grupo, porque nós limitamos em oito casais. Mas tem gente que quer aprender aulas só o casal. Então, aos sábados, são aulas particulares. E aos sábados também ministra-se aulas para coreografia de casamentos, aniversários de 15 anos. Isso é bem bacana, porque a apresentação dos noivos, que são o foco da festa. Fica diferente, lógico. Fica diferente. Eles dão o seu show. E isso tem acontecido já com esse mês e meio de Estúdio Vitali Danças. Nossa, que legal. Ó, o telefone está no seu vídeo, 3223-8900. Vai aprender a dançar. Gente, é muito gostoso. Vai fazer bem para a alma, para o físico e para o relacionamento. Por que não? E é a única situação onde o homem conduz a mulher. Boa. Gostou dessa? Mas o homem que não sabe dançar, não sabe conduzir a mulher em uma dança, né? Então, a gente convida você a experimentar, a ir conhecer Estúdio Vitali Danças. É possível fazer uma aula experimental, Marquinho? Se ligar e marcar? Sim, marca. Com antecedência, só tem a turma de segundas e quartas às 19, só que está lotado. Fora isso, nós temos vagas, faz uma aula experimental, vai assistir, liga para mim, liga para o Alan. Vai participar, que legal. Adorei. 3223-8900. E prometo que o próximo bailinho eu aviso todo dia, uma semana antes de acontecer, tá bom? Obrigada mais uma vez, sucesso lá e parabéns pela iniciativa, viu? A expulsão, obrigada. Todos nós, casais, agradecemos muito. Boa semana. Boa semana. É, gente, isso que é gostoso. Você aproveitar, desfrutar de bons momentos da vida. Mesmo para você que trabalha, você viu, o horário é ótimo. Você começa às 8, meia-noite, todo mundo consegue descansar e está inteiraço para o dia seguinte. Você não tem desculpa para não aprender a dançar e se divertir. Estúdio Vitali Danças, tá bom? Primeiro intervalinho. Vamos? Não sai daí, já volto. Vamos lá.